Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de host. Bom, tropa, já vamos começar aqui, ó, a perninha do Platinum aqui, ó, Platinum, tá dormindo aí, bem? Bom, galera, já tinha visto essa base aqui, ela tava bem grandona, tropa, só que essa base, ela tava por fora de ferro, né? E tava caindo a parte de ferro de fora, e a parte de dentro de pé tava começando a aparecer, tropa. Vim aqui achando que a fundação de ferro tava aparecendo também, aparentemente, parece que o cara restaurou a base aqui, galera. E já foi dormir de novo, né, bem? Já sabe, né, bem? Final de semana, o pessoal já tem tudo lindo. Começando a nossa raiva, então, né? Todo raiva aqui pra essa rambão, tá, galera? Isso aqui é aquela, bem, o rambão do Lash M249, tá, tropa? Ela vai sem munição no pente, tá? É a arma mais roubada que tem aqui no host, né? Tem ela e tem a sniper também, né, tropa? Consegui ela, aquela outra sniper, tá? Só que essas armas a gente não consegue aprender, tá, tropa? Você consegue restaurar ela tudo, só que você não consegue aprender ela, tá? Até porque se você aprendesse também seria muito roubado, né, tropa? Até porque ela é a arma mais forte do jogo, tá? Outra coisa também, galera, que se você parar pra perceber, né, tropa, a questão do gabinete, né? Por que quando você constrói alguma coisa, você não consegue destruir? Por que, galera? Obviamente, né, galera, como eu era iniciante no começo, obviamente aí eu achava muito ruim, tá, tropa? A questão de você construir, 10 minutos depois você já não consegue mais destruir. Mas, se você pensar bem, galera, a questão da hora que você vai raidar, né? No leste, por exemplo, o cara raida, pegou o gabinete e destrói a base, galera. Faz o que quer com a base, né? Então, se você esconder o loot e esse tipo de coisa, não vai mudar nada. Porque o cara vai pegar o gabinete e ele vai poder fazer o que quiser com a sua base. Aqui no root não, galera. Por mais que você quebre o gabinete, se o loot estiver escondido, você vai ter que raidar parede por parede, galera, até chegar no loot, tá? Ou seja, né, bem, aquelas bases do alfa de loot escondido aqui no root vai funcionar muito bem, né, tropa? Porque aqui, se o cara achar o gabinete, de qualquer forma, o loot vai continuar escondido, né? Se ele quiser pegar o loot, vai ter que esperar a base entrar em decay e vai ter que ficar aí perdendo muito tempo, né, bem? Até lá o alfa já pegou o loot, né, galera? Já colocou em outra base. Enfim, tropa. E em breve, então, vocês já vão ver aí as bases que eu usava no leste. Vamos começar a usar aqui no root, bem? Quero muito fazer também a base pirâmide, né, galera? E, claro, bem, base pirâmide com o loot escondido lá dentro da fundação, bem? Aqui dá pra fazer também, galera. Fazer umas bases bunker também, muito top, galera. Fazer aquelas bases anti-ride, né, bem? Mas lembrando que a gente tem que começar a tomar muito ride, né, galera? Então vamos começar a procurar encrenca com esses clãs aí, galera. Esses gringos que jogam muita gente. Começar a procurar encrenca com eles, galera. Começar a provocar eles, né, pra fazer eles vir raidar, galera. Pra poder ir raidando a base até a gente ir modificando, modificando. Até que a gente consiga construir uma base anti-ride no rush, tá? Do mesmo jeito que eu fazia no leste, né, galera? Pra eu achar uma base que era praticamente impossível de raidar, tropa. O que eu fazia? Eu ficava chamando a atenção, né, galera? Provocando os clãs até eles virem raidar, tropa. Então eles raidavam. Depois eu olhava a notificaçãozinha. Por onde que eles começaram a raidar. Como é que eles começaram a raidar. E como eles terminaram o raid, tropa. Então na próxima base que eu fazia, eu já fazia modificando tudo, né, tropa. Corrigindo os erros ali, aquelas paredes que eles começavam a raidar, esse tipo de coisa. Então na próxima, na outra base que eu fazia, já fazia com os erros corrigidos. Então o clã que vinha raidar já tinha um pouco mais de dificuldade. Mas mesmo assim, às vezes, eu conseguia. Então eu ia modificando, modificando. Até que chegou numa base que era praticamente impossível de raidar, né. Ninguém conseguia raidar mesmo. Independente se era online ou se era off, ninguém conseguia raidar, né, tropa. E quando consegui, né, Bang? Que ficava 3, 4 dias aí farmando. O clã inteiro farmando 24 horas pra poder raidar. Pra gente tá olhando ali fora, galera. Pra ver se não tem ninguém, porque eu tô com o litim mais importante aqui, tá. Então, galera, quando a galera ficava ali 3, 4 dias farmando igual uns bestas, né, tropa. Chegava lá e ia raidar, não achava o gabinete e nem achava o luxo, né. Então os caras ficavam muito brabos, né. Quando eu vi que o Alpha tava no servidor, já saía logo do servidor porque sabia que não ia conseguir raidar o luxo, né, tropa. E também sabia, né, Bang? Que se dormisse, ia tomar o famoso acordar na praia, né, Platinovus. Ó, parece que tá falando que tem um boot aqui que vai atirar pra gente. Eio, já começou. Ó, atira nele lá na frente. Não atira em mim, não, boot safado. Meu Deus do céu. Bom, galera, estamos aqui no túnel de militar, tá, tropa. Aqui tem bastante luz, tá, galera. Tem bastante aquelas caixas avançadas, tá. Onde tem aqueles missiles LMEF, LMEF, alguma coisa assim. E também bazuca, né, Bang? Rock de alta também, galera. Tem muita coisa boa aqui, tá. Então a gente vai começar a pegar aqui também. A gente tá procurando muito, galera. É metal de alta, tá. A gente já conseguiu bastante ali agora, galera. Naquela base a gente ia começar a farmar pra raidar mesmo. Só pra raidar essas bases, galera. Tentando procurar metal de alta, tá. Porque a nossa base tá full metal de alta. Vamos, ô, botica. Tomou 17, tomou 17. Invisível morrer com a bota. Tinha respeito, Alfa, bem. Boot safado, joga melhor. Opa, sinalizador aqui, bem. Vamos jogar tudo no chão aqui, ó. Coloca aqui. Vamos jogar tudo quanto é lado aqui, ó. É, aqui também tem questão de fazer cartão, tá, galera. Tem como fazer cartão verde, cartão azul e também o cartão roxo. O cartão azul, se não me engano, é só pra abrir a porta mesmo pro cartão roxo. Tá falando que tem os dois boosts que ficam ali dentro. Isso que é bom, galera, jogar com um pessoal mais experiente, ó. Que já tem experiência do jogo. Olha, olha. Toma, toma. Me morreu com a bota. Platinho, capital, também. Bom, aqui é a sala verde. Beleza. A sala verde não tem praticamente nada, não, galera. Só dois baúzinhos mesmo. Duas caixas. O que que é isso? Framboesas pretas. Framboesa, Platinho! Achei que era um pavê. Se fosse pavê, eu ia ficar olhando. Eu não ia comer, não. Ó, bicho, ó. Tome, tome, tome. Vai, aponta a cara aí, seu bosta. Aponta a cara, vai. Mentira, aponta a cara não, que senão você vai me matar. Vamos ruxar nele. Cadê o outro aqui, ó. Liberando, liberando. Vou botar. Tinha esse peitófabra. Nossa, eu quase batido no outro Platinovski. Cadê o loot? Beleza. Ah, cartão verde, picareta. Eu não quero farmar, não, sou safado. O boot safado, galera. Além de ele ser mais esperto que eu, mas o melhor do que eu, no prefeito, é o que que eles fazem? Deixa uma picarela pra você farmar, né? Ó, o outro bicho, ó. Tome, 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 tome. Ó, ficou a cabecinha dele lá, ó. Não pega, tá atrás do pneu. Poxa, tira mais um pouquinho. Vem pra cá, vem, seu boot safado. Eu vou ruxar nele dele. Vai tomar o famoso. E isso não vai ficar assim, não, mas não vai mesmo. Tome, tome, morreu a bota. Quebrou a perna dele, ó. Ih, coitado. Opa, seringa, boa. Finalmente a seringa. O trágio de radiação. Opa, tem outro boot aqui, galera. Volta, 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 volta. Acelera, Pratinovski. Os boot safado, né? Os bichos jogam. Olha, ele se esconde, ó, sabia? Tome, tome. Opa, ele se escondeu ali. Pega ainda, galera. Toma, toma, toma. Mais uma se bosta, bosta. Toma, toma. Liberando, liberando. Tomou o desejo. Morreu a bosta. Não adianta, boot safado. Lembrando, galera, hoje, segunda-feira, galera. Um ótimo começo de semana pra todo mundo, tá bom? Um ótimo dia de trabalho, né, galera? Um ótimo dia pra quem gosta de trabalhar, né, galera? E também, o pior dia pra aqueles que não gostam de estudar, né, velho? Que eu lembro, galera, quando a época de escola eu odiava ir pra escola, galera. Tinha que acordar cedo, né? Seis horas da manhã. Tinha que acordar, capaz de se arrumar pra ir pra escola sete e meia. Aí chegava lá, tava dormindo dentro da sala e o professor chamava, mas eu só levantava a mão que tava presente, mas já tava no final da aula, tropa. Era pra poder ir embora. Por isso que o professor chamava. Mentira, viu, Pratinovski? Eu era o mais estudioso da sala, tá? Aí, galera. Já veio uma roqueteira aqui, ó. roqueteira não. O míssil LMF. Opa, ó. Vem a Tesla. Que Tesla, meu Deus do céu? É o... Aquela eólica lá, né, galera? Então vamos fazer a outra base ali, tropa. A gente já vai colocar a eólica que não vai nem precisar de fabricar uma, né? A gente tava procurando também chapa de metal, galera. Que é o que precisa pra fazer essa eólica. E falando isso, a gente não tava achando metal, né? Chapa de metal. A gente não tirou... Oh, não tirou. Tome, tome, tome. Tome. Vai morrer, se faz. Vai morrer, tome. Morreu a bosta. Essa pátina espital foi bem. Bando, galera, aqui como vocês viram, já tinha três caixas daquelas estrelas, né, galera? Caixa avançada. Agora aqui já tem um cartãozinho que a gente tem que passar. Cartãozinho verde primeiro. Beleza, passei. Aí, ó. Aqui só tem só essa caixa mesmo, galera. Não tem mais nada. Ó, tem um boost ali. Tá me enganando aqui não, meu Deus do céu. Tome. Tome na cara. Ficou cego ele. Tome, tome, tome. Morreu a bosta. Pátina espital, gente. Quer ruxar ainda. O cartãozinho tá falando... Ó, já tem mais sinalizador. O cartãozinho tá falando ali, galera, que tem que tomar cuidado porque tem uns que tá de 12. Aquelas 12, galera, de repetição, né, automática. Aquelas 12 lá, tropa. É um tiro só, você é tchau, obrigado. É um tiro e é praia. É um tiro e você vai pra praia e o outro e vai pro caixão. É tchau, obrigado. Vai nascer lá na base de novo. Vai ter que voltar aqui de novo até chegar aqui de novo, galera. Meu Deus do céu. Dá um trabalho danado. Então tem que tomar muito cuidado, tropa. E aquele dia eu tava andando dentro do túnel, né, galera? E não tinha percebido, né? Não sabia dessas coisas. Então provavelmente eu ia morrer aqui dentro, né? Lembrando vocês também, né, tropa? Amanhã tem live, tá, galera? Lá do canal de lives, Play Alpha Live, o nome do canal, tá? Lembrando que a gente vai fazer live de leste, tá, tropa? Em breve a gente vai fazer... É, começar a fazer live de rush também, tá, galera? Mas vamos esperar até uma... Até eu voltar de viagem, né, galera? Que eu vou viajar agora daqui de 2000, que eu falei que eu fiz em junho, né? Opa, acelera, acelera. Não, nem pra sair daqui dentro mais, tropa. Meu Deus. Ah, tá ali, ó. Achei. Tô com o, tô com o, tô com o liberão, né, liberão, liberão, eu tô com o B6. Tampou o 27, vou, tá? Tampou o 18, morreu a bosta. Pô, tchim, respeitou, tá, bem? Que o duplo de novo. Se não me engano, eu acho que era no 4x4 do Free Fire, né, galera? Fala double, kill. Foi igual aqui, né, bem? Uma kill dupla. Bom, tropa, já lembrando vocês também, né? Se você não for inscrito no canal, bem, já se inscreve e deixe o seu like, tá? Você que é fã aí de Rus, você que é fã de Leste, você que é fã aí de DayZi, né? E o famoso Skun da tropa Famoso Skun, eu vou jogar aquele jogo também, galera Um jogo que eu acho muito bonito, né Muito realista, os gráficos daquele jogo também É muito top, é E o Deizy também, né, eu ouvi falar que o Deizy parece que vai Vai sair, né, galera, vai ser excluído Eu não sei se é verdade, ó, aqui já chegou as caixas, galera Jogar o cartão verde, não vai pegar, não Esse aqui não, joga fora Esse aqui também joga fora Ó, outra caixa estrela, opa, o que que é esse aqui, não sei o que que é Essa 12 véia esquisita também, eu vou jogar fora Sela também eu vou jogar fora Ó, a bazuca Eu tenho uma bazuca e tenho um míssil LMF lá, né, tropa Os míssil LMF aí já tem 8 lá na base Então eu tenho que juntar 12 Porque a gente quer raidar um clã de zerga ali, tropa Um clã de gringo safado que joga em muita gente A gente vai lançar esses míssil tudo na base Pra quebrar as eólicas, pra quebrar as coisas tudo E aí vamos lançar duas vezes, né, galera A gente tem que esperar, se não me engano, 10 minutos pra esfriar o caminhão Aí a gente pode jogar de novo Então a gente vai jogar umas 2, 3 vezes neles lá E depois a gente vai lá pra raidar com bazuca e C4 e bala E tudo quanto, o que tiver, né, tropa Ó, beleza, vamos saindo aqui já Pra gente dizer que quase morreu, que tem uns boot atirando de 12 Olha isso aqui, liberado, liberado, tomou outro Toma uma bosta, tira, 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 tira E realmente, esses do boot aqui, ó Que essas 12 automática, tropa É um tiro só, é pá, buf É tchau, obrigado, cara Dificilmente você sai de rir, galera, dificilmente Só tem a saída, vou deixar, toma, toma uma bosta Eu acho que nem fui eu que matei Bom, mas aqui já é a saída, né, bem? Cadê a saída? Vai, acelera Vamos, vamos Ele diz que tem mais uns guarda aqui Uns guarda profissional, né, bem? Porque esses guardinha aqui é bruto, viu? Ó, mais sinalizador Eu vou jogar tudo aqui Vou jogar essa picareta fora Vou pegar minha 12 de volta A 12, na verdade, eu acho que eu vou só Vou jogar lá dentro Ah, mais um pouquinho, ó Vamos pular pra ver Não vai Tá mesmo pulando é da mesma altura Mas enfim, deixa pra lá Vou jogar tudo esse treco aqui Acabou Ah, lá o boost lá, galera, ó Vai Pulou, pulou Toma, toma Opa, acelera, acelera Sai da frente, batiga, socorro Opa, 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 opa Toma, liberador, liberador Que isso? Ah, o patinho ficou pendurado pela cueca Ah, guarda safado Ficou pendurado pela cueca, tropa Meu Deus do céu, que trem mais esquisito Bom, galera, então é isso aí O vídeo vai ficando por aqui Também a gente vai levar esse loot pra barra Vamos triturar, pegar metal de alta Pra gente terminar a nossa base, tá? Embora também eu mostro o loot pra vocês lá E a base, tá, galera? Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui Valeu e fui! Platina!